Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Veltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, começando mais uma semana com muito artesanato. E no programa de hoje, a Rose vai dar um show de pintura em tecido, hein? Pintura em tecido, ponto cruz? O que será isso, hein? Já, já a Rose vai trazer todos os detalhes e olha só quem está de volta, Tereza Pedrão, trazendo para vocês aí uma peça muito bacana, que é essa necessária. Já vai avisando todo mundo que o nosso programa está no ar, para trazer para a sua casa alegria, muita esperança e muito amor, porque o artesanato é isso. Nós sabemos que o artesanato é vida, artesanato é alegria, então aproveite esses 45 minutos para aprender com os nossos queridos professores. E para você que ainda não conhece o nosso programa de segunda a sexta, a partir das 9h45 da manhã, trazendo para você muito, mas muito artesanato. Rose, bom dia. Bom dia, Andan. É o ponto cruz com pintura, imitando, o que que história é essa, hein, Rose? Pois é, deu aqui a louca, aí eu fiz uma tendência aqui de ponto cruz, imitando ponto cruz na pintura. Olha, porque o bordado realmente é uma técnica diferente, leva tempo, né? E aí você foi para a pintura, imitando... Imitando ponto cruz, porque eu não, como eu não faço ponto cruz e sou admiradora, né, da arte também, aí eu resolvi fazer uma imitação. E essas imagens aí que vocês estão vendo em casa, realmente, né, até olhando aqui de pertinho, a gente fica em dúvida se tem uma linha lá ou se você pintou, olha que certo. Só pintura. Ótimo. Bora lá, ponto cruz, ou melhor, pintura e ponto cruz com ela, Rose. Bora lá, Rose. Vamos lá, pessoal. Então, aqui eu já trouxe, né, um pouco de caminhado, por quê? Porque precisa estar seco para a gente dar continuidade a esse trabalho. O importante, eu vou mostrar aqui, que para riscar, precisa ser riscado desta forma, ó. Todos em quadradinho, como é o ponto cruz, que eles são feitos em quadradinhos, né? Então, você vai riscar, passa um carbono e risca aqui. Aí, a gente sempre tem que ter uma referência, eu peguei esta referência, que é o gráfico, né, do ponto cruz, para ter uma ideia. Porque fica mais fácil para a gente prosseguir e entender o trabalho, onde vai colocar as cores, certo? Aí, os pincéis, eles têm que ser pincéis pequenos. Olha só, este, são pincéis lixados e pequenos, ó. Porque é um trabalho bem delicadinho. Aqui, eu ampliei, é a mesma flor que vocês vão ver no pano pronto, mas eu ampliei para ficar mais fácil para visualização, tá certo? Aí, o que eu fiz? Eu vou misturar o púrpura, né, que é essa cor aqui, o púrpura, com o diluente. Ó, misturei o púrpura com o diluente. Aqui tem a misturinha, já fiz a misturinha aqui. Meio a meio, meio de púrpura e meio de diluente, certo? De diluente e púrpura. Aí, eu pego, aqui eu já preenchi com esse tom. Com o fundo. Com o fundo, ó. Baseado no seu gráfico, né? Isso, baseado no gráfico. Ali, vocês vão ver um degradê. Por isso que eu passo antes, fiz todo esse trabalho, para depois eu vir, quando seco, fazer essa parte. Então, aqui, todo preenchido com púrpura e aqui, correto? Aí, as partes menores, eu vou vir com esse rosa, que é o tutti-frutti. E, não precisa diluir esse, o espaço é menor, só a cor mais escura. Eu vou preencher. O importante aqui, vou explicar já já, que é trabalhar como quadradinho mesmo, olha. Da mesma forma que você vê o tecido. E fala, Rosa, pode pintar no pano de copa liso? Não vai dar o mesmo efeito, porque é para imitar o ponto cruz, né? Então, a gente está fazendo nesse pano, que é o pano de etamine. Ó, trabalha e preenche. Por enquanto, a base é isso. É mais simples, tá? Aí, eu vou colocar aqui também. Ah, agora, eu vou pegar um pincel menor. Menor ainda. Esse daqui. Ó, esse daqui. Bem pequenininho mesmo. Eu ainda cortei um pouquinho em cima, para ele ficar do jeito que eu quero, para trabalhar essa parte. Quando chega do lado de fora, aqui, você vai vir fazendo o quadradinho. Essa é a parte que você vai ter a paciência para trabalhar, para fazer o efeito. Porque aqui tem a linha, pode perceber que aqui tem a linha, separando o quadradinho. E é nesta linha que a gente tem que vir como base, ó. Nós vamos chegar bem perto, mostrar o detalhe, né? Isso. Que imita o ponto cruz. Olha que imagem linda, ó. Para que não fique dúvida nenhuma, olha aí a Rose preenchendo os quadradinhos conforme o gráfico, né? É, aqui, é isso, doutor. Aqui dentro, você pode ir livre. Quando chegar aqui, ó, vou fazer um pedacinho, para vocês de casa terem a certeza de como fazer. Quando chegarem nesse pedacinho que está por fora, é o que você vem fazendo o quadradinho. Está vendo? Onde está a linha e você vem trabalhando o quadradinho. Certo? Bom, feito isso, está seco aqui. Eu vou pegar um outro tom, que é o vermelho profundo. Esse aqui é o vermelho profundo. E a gente precisa trabalhar agora os quadradinhos fazendo esse outro efeito, que é esse daqui. Eu vou pegar a minha peça pronta e vou mostrar aqui, ó. Está vendo essa partezinha aqui? É onde está mais escuro. Aqui o gráfico é um pouquinho menor. E dá a sensação que está em relevo, né, olhando assim. Isso, é por causa do degradê que a gente faz com as cores. Então, a gente vai pegar a pontinha, novamente, e aí você vai trabalhar quadradinho por quadradinho fazendo a sombra. Ó. Fiz este. Pega um pouquinho da cor vinho. E vou escurecendo, ó. Um pouquinho mais. É esse aqui que é o efeito, doutor. Então, tem que ter o quê? Paciência. Para fazer esse trabalho. Um pouquinho do vermelho profundo. E um pouquinho do vinho. Quando a gente chegar nesta parte aqui, a gente vem aqui no gráfico e dá uma olhada que ele tem outros tons aqui. A gente vai vir com púrpura. Vou deixar os três tons aqui, que é os tons que eu vou usar para fazer a parte escura. Aí, o púrpura puro. Aí, você vai trabalhar aqui, olha. O quadradinho, outro quadradinho. E junta. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. E assim, a gente vai preenchendo e trabalhando essa parte. Essa marcação, que tem também no gráfico, vai ser branco. A gente pode pegar um pincelzinho maior. Maior assim, né? São dois, número dois, número quatro. São esses os tamanhos dos pincéis, tá? O zero. Vem com branco. E você vai preencher. Aqui a largura do pincel dá certinho. E quando você termina o trabalho, ou o carbono que está marcado aqui, ele não aparece. Pode ver no original, que não tem marcação de carbono. Aqui é livre. Você pode preencher normal, ó. O que você precisa tomar cuidado é na hora de trabalhar os quadradinhos por fora. Certo? Aqui é como se a gente estivesse pintando a mão livre, como a gente faz a mão livre. E a parte da luz. Só que a luz na pintura em geral, a gente pega o pituar e vai esfumaçando, né? Vai fazendo mais livre. E aqui você tem a limitação dos quadrados. Certo? Dando pra entender? Tá dando pra entender. As imagens estão maravilhosas. E você que está nos assistindo, conta de onde está assistindo. Se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é do litoral, o pessoal de férias acompanhando o nosso programa. Muita gente assistindo, às vezes, pela primeira vez ao Ateliê na TV. Vai lá no nosso Instagram, que é arroba ateliê na TV. E conta de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando. Quem tiver qualquer dúvida pra Rose ou pra Tereza Pedrão, pode mandar sua pergunta, ou deixar seu beijo, ou simplesmente nos contar de que lugar do Brasil ou do mundo você está agora acompanhando o nosso programa. A sua participação é muito, muito bacana com os nossos maravilhosos professores. E aí, olha, você vai escolhendo a parte, por isso que o gráfico é importante, é onde você coloca a luz. Também tem que ter luz e tem que ter sombra, pra dar esse efeito aqui. Ó. Então, o segredo dessa pintura é o quê? Pincel pequeno e paciência. Paciência é ótimo, né? E paciência. Aqui é a profundidade, aqui tem um miolo. Então, se tem a profundidade, a gente precisa colocar um tom escuro. Então, vou vir com o vinho. Esta partezinha aqui. Ó, no miolo, a gente vem com o vinho. Aproveita os quadradinhos do tecido. E trabalha. É, Rosa, dá pra pintar só flores? Não. Eu até trouxe outros modelinhos que tem bolinho. Pode fazer, tem doce, tem bolo, né? Tem um pedacinho de bolo feito. Dá pra fazer bichinho, pra fazer peças infantis. É só ir acompanhando o gráfico e fazer o que a sua imaginação fluir aí também. Ó. Tá? Eu vou fazer uma folha. Aqui, ó, nesta parte rosada aqui. Ó, dá pra olhar aqui, você sempre dá uma olhadinha no gráfico. Sempre olho. Isso é importante, que acaba sendo a sua referência. É minha referência. Uma continuação, né? Até quando a gente vai fazer uma pintura como tem aí a mão livre, você tem que ter uma referência do real, sabe? Pra você poder ficar mais tranquilo pra pintar. Como esse pano tem essa faixa, né? Te auxilia, né? Porque parece que já é um... Já é, formato já. Aqui, ó, nesta parte que é o rosê. Aqui eu preenchi de rosê. Aqui do tutti-frutti, aqui púrpura. No rosê, a gente vai iluminar com o tutti-frutti. Então, você vai vir com duas de mãos, viu, Doutor? Aqui não dá o tempo hábil pra gente poder fazer com duas de mãos. Mas aonde você colocou a primeira de mão, espera secar e vem com uma segunda. Que é importante a gente fazer isso também. Por quê? O tecido é normal, ele pegar a tinta e absorver a cor, né? Então, vai ficar mais transparente. Então, você vem... Quando secar totalmente, você pode vir e vai fazendo o degradê. No rosa bebê, que é o tutti-frutti, eu falei rosa bebê, mas é tutti-frutti, você vem com o branco. Então, é uma... É onde vai ficar com aquele estilo que parece que é feito mesmo os pontinhos, tá? Pra folha, eu vou usar o verde pistache. Como a gente vai preencher, a gente pode trabalhar livre, ó. Aí, quando chega, foi feito assim todos, tá? Eu vou explicar nesta daqui. Quando chega nesta parte aqui, ó, a gente vai trabalhar o quadradinho que tem aqui na linha e vai preencher esta parte também, ó. Então, você vai formando os quadradinhos. O cuidado maior é nessas partes aqui das extremidades de qualquer trabalho que eu vou fazer com o ponto cruz. Imitação do ponto cruz, né? As amigas do ponto cruz que fica horas e horas bordando. É uma opção e depois eu vou mostrar outras ideias, né, que a Rose trouxe com o ponto cruz, além dessa peça que ela tá ensinando pra vocês. Só pra inspirar vocês que o ponto cruz tá em alta, hein? Tá, tá em alta. E como eu não sei fazer ponto cruz, eu não posso ficar de fora também, né? Sim. Aí, com o verde pinheiro, que é esta partezinha aqui mais escura. Essa aqui é uma folha, como se fosse uma folha dobrada, por isso que tem esse espaço maior. Ó, então a gente vai vir também fazendo o quadradinho. E vai montando a nossa pintura. Quando der manchas, assim, com uma cor muito escura, por exemplo, se você for pintar com um tom preto, o preto, ele também tem essa tendência de deixar manchas quando vai secando. Precisa de uma segunda demão. O verde, normalmente, não. Não precisa. Ó, feito isso, a gente vai pegar um outro pincel. Eu tenho vários pincéis, porque eu vou trocando por causa dos tons que eu estou usando. Sim. Aí eu venho com o mostarda. Pra luz da folha, eu uso o mostarda. Então, a gente vai imitar como se fosse aquela nervurinha do meio da folha, ó. Então, eu venho intercalando um quadradinho assim, pra cima. Ó. E faço uma luzinha aqui do lado. Aqui é a imitação do galho. Vocês percebem que eu risquei o galho somente a parte de fora. Por quê? Eu vou usar o pincel pequeno, que é o menorzinho, que eu tenho aqui. E vou fazer esse galho. Vou pegar quadradinho por quadradinho, ó. E vou fazendo. Como é muito difícil a gente riscar com o carbono, pra ele não ficar marcado, então a gente faz só o traço, ó. Quando é feito assim, tá vendo? E quando a gente vai preencher, aí você pode trabalhar. Até tem um traço do lado, né? Isso, tem um tracinho aqui. Do lado da rosa. Ali tem um outro que você fez, né? Um galinho. Esse aqui? Não, o maior aí do lado. Esse aqui. Este, né? Então, aqui você preenche normalmente. Aí você vem. Pro mostarda, você vai colocar pra iluminar o branco. Então, vem alguns pontos e vai colocando. E assim você vai fazendo todo o trabalho desta forma. que você vai ter este resultado aqui, ó. Olha que lindo que fica. E a Rose, caprichando ainda mais, ela colocou um tecidinho, um bordadinho. Aí fica um pano de copa lindo, espetacular, super valorizado. E eu tava comentando aqui dessa peça, né? E aqui tem outras ideias e sugestões pra você poder trabalhar com essa técnica, que é o Ponto Cruz na Pinto. Rose, eu sinceramente não tinha visto ainda, hein? É, nem. Não conhecia. Quero parabenizar a Rose. Já, já a gente vai passar o The Instagram dela. Quero agradecer e desejar pra todo mundo da Acrilex um final de ano espetacular. Um 2022 com muita alegria. Vamos colocar o site, o The Instagram. Pra vocês que estão nos acompanhando no Brasil inteiro. Eu sei que muita gente tá de férias hoje. Casa de praia, tá no sítio, tá acompanhando o ateliê. Ou está de férias aqui em São Paulo, Osasco, Santos, Guarulhos. O Brasil inteiro acompanhando. E queria que eu convidava você pra visitar o site da Acrilex, pra conhecer não só a tinta de tecido com uma variedade impressionante, como os inúmeros produtos que a Acrilex traz com muito, mas muito carinho pra vocês. Só pra se ter uma ideia, de tinta pra tecido, nós temos aí 123 cores foscas, incluindo o clareador. Ainda tem... Olha as cores da Acrilex, pra você que trabalha com pintura e tecido. 123 cores. Nós ainda temos 23 cores de tinta metálica, 6 fluorescente e ainda 12 de glitter, com glitter. Olha que legal. Ainda tem o diluente. É a Acrilex dando um show na variedade de materiais, pra você utilizar na pintura e em tecido. Mas é claro que você sabe que a Acrilex tem uma tinta pra cada ideia, que não faltam, são tintas auxiliares e produtos pra você aí aproveitar, não só no seu artesanato, como também no seu dia a dia. Agora no Volta às Aulas Só da Acrilex, vocês encontram os produtos da Acrilex nas lojas de todo o Brasil, mandar um beijo pra todo mundo aí, desejar um 2022 com muita alegria. E solta as palmas, porque é claro, a Acrilex estará conosco também em 2022. Agora sim, vamos passar o de Instagram dela. Ô, Rose, você vende as peças prontas ou mais as aulas, hein? São aulas online, peças prontas eu... Não dá tempo, né, Rose? Ainda vai ter a Mega que vai vir, a gente leva tudo pra expor na Mega. Rose.ferreira.artes, né? Vocês viram aí que delicadeza aí na sugestão de Ponto Cruz. Rose.ferreira.artes. Todo mundo visitando o de Instagram da Rose. Rose, aquela pergunta polêmica, né? Quanto você, professora Rose, venderia esta peça do jeito que tá? Com esse barrado, com esse bordadinho, né? Uma peça que tem aí o seu glamour aí, Ponto Cruz. Por R$ 55,00. Ô, Rose... R$ 55,00. Tá um preço super justo. Com esse barrado todo, com tecido? Esse aqui é a minha cunhada quem faz pra mim, mas aqui dá pra fazer por R$ 55,00. Uma pintura um pouco maior... Excelente preço. Na hora que você for vender o seu artesanato, o seu serviço, utilize a maquininha da Samap. Você que está nos assistindo em qualquer parte do Brasil. Se ainda não tem a sua maquininha, vá pro site agora, samap.com.br. Nunca mais você vai pagar mensalidade. Comprou a maquininha, é sua. Outra coisa importantíssima. As melhores taxas do mercado. E agora a Samap criou o Samap Link. Você manda o link pro seu cliente. Não precisa levar a maquininha até a casa dele. Você tá em São Paulo. Seu cliente está em Manaus, no Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, qualquer parte do Brasil. Você manda o link, ele preenche com toda a segurança. Você não fica com os dados dele. E você faz a sua venda. É por essas e outras que o Brasil inteiro já sabe. Samap é a maquininha do artesão brasileiro. Quem não tem, peça pelo samap.com.br. Daqui a pouco tem a Tereza Pedron com uma necessária maravilhosa. Você que gosta de costura criativa. Tereza Pedron já está nos nossos estúdios. Mas eu quero aproveitar e mostrar pra todos vocês que estão nos acompanhando os produtos da GECOFIX. A GECOFIX dando um show de qualidade, muita variedade pra todos vocês. Então mais do que nunca aí, você que está nos assistindo, vai poder conferir todas as novidades lá no site da GECOFIX. A gente tá vendo aí a transformação de um ambiente. Imagina aí o banheiro da sua casa, você não tá gostando dele, não tá muito legal. Você vem com o seu adesivo vinílico da GECOFIX, que é um produto importado. 100% PVC, que tem essa cola progressiva, que você tem até 8 minutos pra fixação total. Isso é muito importante na hora que você for aplicar esse produto da GECOFIX, que é muito fácil aplicar. Qualquer superfície, olha que legal, que esteja lisa e limpa, claro, você pode vir com o seu adesivo vinílico da GECOFIX. Eu tô mostrando um banheiro, porque às vezes você tá na sua casa de praia, tá no seu sítio, tá de férias e quer dar uma nova cara aí para esse ambiente da sua casa. A GECOFIX traz pra vocês mais de 300 modelos de adesivo vinílico. São rolos de 2 metros por 45 e de 15 metros por 45. Olha o antes e o depois deste banheiro, impressionante, né? A Jéssica também manda muito bem. O site, qual é, Doutor? GECOFIX.com.br GECOFIX.com.br Eles também estão no The Instagram. Arroba GECOFIX Brasil. Acesse o The Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades. Tereza Pedron, bom dia. Bom dia, Doutor. Bom dia. Bem-vinda aí. Obrigada. Obrigada, como sempre, pelo convite. Fácil de fazer essa necessaire, principalmente pra quem tá chegando agora no mundo da costura criativa, hein? Sim, bem fácil. Necessaire é um presente pra todos, né? Todos gostam, todas as minhas alunas amam fazer necessaire. Tanto é que eu trouxe bastante modelinho, porque por mais que digam assim, mais uma necessaire, mais uma necessaire. Ah, é realmente um presente lindo. Vamos para a nossa aula, que não esqueça que depois a lista de materiais, assim como o gráfico da aula da Rose, muita gente perguntando, estará no nosso site, atelienatv.com.br. Lá tem muitas aulas, sugestões, não só de costura criativa, de pintura, como muitas técnicas pra você que está assistindo o nosso programa em qualquer parte do Brasil. Bom, posso começar? Pode. Bom, eu já trouxe aqui uma amostra do que nós vamos precisar. Nós vamos trabalhar com matelaçados já, ó. Tá? Nós vamos precisar de dois matelaçados 25 por 30, duas faixas de tricoline da cor vinho 10 por 30, duas faixinhas do preto 9 por 30, tecidinho pro forro, eu usei o tricoline preto, no mesmo tamanho do matelaçado, 25 por 30, um zíper, tá, de 27 centímetros, já com o cursor, e uma tirinha de tecido aqui, mais ou menos de 15 centímetros por 5, para fazer um acabamento, pra ficar bem bonitinho ali em cima no nosso acabamento, no nosso anestesia, tá? Esse é o que nós vamos usar. Mas eu vou cortar aqui já um tecido, Doutor, só pra mostrar pras meninas, pra gente utilizar a régua, é base de corte. Perfeito. E cortador. Ótimo. Eu trouxe só um modelinho aqui, né, um tecidinho, ó. Eu dobrei, né, porque pra gente cortar tecido muito grande, né, ó, não tem necessidade, né, nós podemos dobrar. Eu vou encontrar a auréola aqui, ó, que eu vou cortar no sentido do comprimento, no caso deste tecido. Ele está muito comprido, vou enrolar ele aqui um pouquinho. Na minha base de corte, ó, eu vou ajustar uma reta. Não tô vendo o tamanho ainda, eu só vou cortar fora essa auréola, um centímetrozinho, ó. Encostei minha lâmina na régua, tirei um centímetrozinho da régua. Deste bordô, eu vou tirar uma faixa de dez centímetros. Vou girar, por isso que eu dobrei, ó, porque eu vou girar para o meu lado, na minha mão, que eu vou... Na... Posicionar na base a parte reta. Vou tirar aqui, ó, dez centímetros. Tá dando pra ver, né, Doutor? Sim. Eu tô usando tanto a régua, quanto a base, pra poder nivelar o meu tecido, ó. Só a referência, né? Isso, ó, né? Ó aqui, ó, dez centímetros. Por enquanto, só a largura, dez centímetros. Pronto, tirei. Agora sim, eu vou ajustar por trinta, que é o meu comprimento, né, ó. Aqui ele já está ajustadinho. Vou pela base de corte mesmo, ó. Cada quadrado desse, né, cinco, dez, vinte, trinta, vinte e cinco, trinta. Aqui, ó. Vou posicionar a minha... Seis quadradinhos, tá? Isso. Vou posicionar a minha régua. Aqui, peraí que eu já... Aqui, ó, trinta. Prontinho. Tá? Isso a gente vai fazer com todos... O nosso material que não vai precisar pra fazer essa necessaire. Certo, Doutor? Eu já tenho aqui cortado, pra gente adiantar, né? Nosso programa é rapidinho. Mas eu acredito que deu pra entender, né, Doutor? Deu pra entender e depois eu vou mostrar, como sempre, as outras peças que a Tereza Pedrão gentilmente trouxe pra compor e colorir o nosso cenário. Bom, aqui, olha só. Eu já tenho aqui. O que nós vamos fazer agora, ó. Essa peça, eu posso mostrar, Doutor? Claro. Ó. Nós vamos usar o mate laçado já como fundo, como base. O que nós vamos fazer? Nós só vamos costurar o tecido vinho e o bordô em cima, ou o preto em cima, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer, ó? Com a minha régua, minha canetinha fantasma, tá? Ó. Vou marcar de baixo pra cima oito centímetros e meio. Aqui. Ó. Acho que tá dando pra ver, né? Vou girar. Isso eu vou fazer com as duas peças, né? A parte da frente e a parte de trás da minha necessaire. As medidas são iguais, né? E a de baixo aqui é sete e meio, Doutor. Tá? Ó. Então, aqui, eu marquei sete e meio na parte superior. E aqui, oito e meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou sobrepor aqui, ó. O vinho na parte maior. Parte de cima. Vou costurar e vou tombar, ó. É facinho, Doutor. Olha só. Você vai cobrir a parte de baixo. Isso. E ela vai acabar dando uma estrutura, né? Exatamente. A minha necessaire já vai ficar nesse... É rapidinha. Por isso que ela é bem rápida, né? Porque ela já vai ficar estruturada. E o tecido preto, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou costurar aqui e vou tombar aqui pra cima. Tá? Vou costurar uma faixa. Que, na verdade, eu já até tenho aqui costurado. Vou costurar a parte de cima, só pra mostrar. Ó. Já costurei a vinho aqui, ó. Tomei pra baixo. Eu vou costurar a preta aqui em cima, tá, Doutor? Ótimo. Aqui. Um pezinho de máquina, né? Ó. E outra coisa também, eu sempre aumento um pouquinho o ponto, tá? Porque a gente já tá trabalhando com o material mais resistente, né? E... Pronto. Ó. Vou tirar meus alfinetinhos. Ó. Já está aqui, ó. Certo, ó. Vou fazer uma costurinha de segurança. Na beiradinha aqui, ó. Tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima, pra ele não ficar solto. Tá? Ó. Vou fazer uma costurinha de segurança só, tá, Doutor? Aqui, ó. Enquanto isso, não esqueça de falar da onde estão acompanhando. Se tiver qualquer pergunta pra Tereza Pedrão. Ou se quiser deixar um beijo pra ela, lá no arroba Ateliê na TV. Quem ainda não segue o Ateliê na TV, seja bem-vindo. Vai lá seguir o nosso The Instagram. Tem muito passo a passo, mas o mais legal é você contar se tá vindo de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é de Brasília. Da onde você está nos assistindo? Olha, aqui eu já fiz na costurinha de segurança. Eu já tenho um outro aqui, já adiantadinho, tá? Pra... Costurinha de segurança em cima e embaixo, tá? Vou preparar agora o zíper. Então, a medida ponta ficou quanto, da frente? Aqui o total é 25 por 30. 25 de comprimento e 30 de largura. Duas vezes, porque são os dois lados. Exatamente. Eu tenho que ficar com duas partes assim prontas, tá? Estando com as duas partes assim prontas, eu vou preparar o zíper. Esse zíper, eu gosto de fazer esse acabamentinho aqui, ó. Tá? É onde nós vamos usar aquela tirinha de 5 centímetros, tá? Tá dando pra ver aqui, ó. Você falou que era o acabamento, né? Né? Que é pra fazer essa ponteira aqui do zíper, tá? Vou tirar aqui só pra mostrar, ó. Vou mostrar que esse aqui nós vamos dobrar como um viés, né, ó. Vou dobrar ao meio, tá dando pra ver? Ó, dobrei. Abro. Que esse aqui já tá vincadinho, né? Venho com as laterais para o centro. E dobro novamente. Ele fica como um viés, né, ó. Aí, só que eu dobro novamente, ó. Vou pra máquina, que eu já vou posicionar ele na máquina, que é mais fácil de eu trabalhar com ele aqui, ó, na máquina. Não precisa nem daquele pezinho, né? Não. Não, tranquilo, ó. Um pezinho demais. Já apontuei a agulha. Levanto meu calcador e vou encaixar, Doutor, olha só. Eu encaixo a ponta do meu zíper aqui, ó. Encaixei. Vou costurar. Posso dar um retrocessozinho. Continuo mais um pouquinho. Novamente, a agulha no trabalho. Vou encaixar a outra ponta do zíper. Tá dando pra ver? Tá, né, ó. Aqui, ó. Vou encaixar a outra ponta do zíper aqui, nesse acabamentinho do tecido, ó. É bem facinho de fazer, gente. Olha só. Fiquei com ele assim, ó, né? Fechei um U, né? Exato. Agora eu vou cortar o excesso. Aqui. Pronto. Ele já ficou com o acabamentinho, ó. Tá? Aqui. Ficou bem bonitinho. Certo? Vou vir aqui, ó. Já com o zíper pronto, né? Com o acabamentinho pronto, a minha parte da frente e as costas prontas, vou montar. Tá? Vou achar o meu meio, que aqui eu já até marquei bem forte, né? Mas eu vinco novamente, se for o caso. Olei. Aqui. Ó, meu meio. Né? Vou achar também o meio do zíper. Dobrei. Meio. Meio com meio, ó. Direito do meu zíper com o direito da minha necessaire, ó. Direito com direito. Se preferirem alfinetar, né? Podemos alfinetar. Se não, vou fazer uma costurinha de segurança. Aqui, Doutor, ó. Uma observação, né? Vai sobrar realmente, ó. Nos dois lados. Tá? Porque aqui a gente vai costurar, é onde que fica bem certinha essa ponta aqui, ó. Esse encaixe final. Isso. Eu vou fazer uma costurinha de segurança. Eu acho que aqui tá bem fácil, né, Doutor? Eu tenho uma outra peça já adiantadinha ali. Já já vou falar de água, Girindóia. Você que está nos assistindo, você fará a viagem da sua vida no ano que vem. Já já vou trazer detalhes. Que viagem é essa? Uma viagem com artesanato, com cursos incríveis. Já já eu explico pra você que gosta de artesanato. Tem uma novidade pra vocês. Bom, Doutor, aqui eu já fiz a costurinha de segurança, mas eu já trouxe um passo mais adiantadinho pra gente, tá? Que aqui eu já costurei o zíper de um lado e já com o calcador de zíper, ó, já costurei aqui, ó. Tá? Vou fazer isso agora do outro lado. A mesma coisa, ó. Só que antes de eu costurar o outro, eu já posso fazer esse pês-ponto. Um segredinho aqui, ó, é esse pês-ponto eu fazer bem na beiradinha, tá? Eu vou fazer esse pês-pontinho já aqui, Doutor, olha só. Puxei bem aqui o meu forro pra baixo. Vai rebater tudo, né? Isso. Perfeito. Já vou rebater. Eu posiciono aqui o tecido, pode ser com o calcador de uso geral, tá? Sapatilha, né? Pra quem conhece, eu falo calcador, né? Eu vou posicionar a agulha bem pro cantinho de cá, ó. Ó. Pra essa minha, esse meu pês-ponto fica bem na beiradinha, tá? Ó. Um retrocessozinho e venho, ó. Vou devagar, aqui tá um pouquinho já mais grosso, né? Ó. Pronto. Dá pra ver, Doutor? Olha só. Segura, segura, segura. Ó, bem na beiradinha, ó. Rebateu bem, ótimo. A tecida é preta, mas deu pra ver. Sim, né? Ó, eu já trouxe uma ou outra, já fez. Mas seis necessárias já preparou aqui, só de eu contar aqui. Ó, então aqui ela já está, ó, tá vendo? A frente e as costas, olha só. Já com o pês-ponto na beiradinha, certo? Ó, e já com o forro, ó. O que nós vamos fazer agora é só fechar. Olha só. Vamos juntar forro com forro, necessaire com necessaire. Outro segredinho aqui, o que é? É juntar, né, gente? Aqui, ó, isso aqui tem que ficar bem certinho, ó. Ó, né? Essas costuras... Esse encontro aqui, ó. Tá dando pra ver, ó, né? A caixinha de leite faz no final? Faço no final. Eu prefiro fazer no final. Ó. Então, enquanto ela vai costurando a peça pronta, o forro de um lado e o principal do outro, é a hora de eu colocar o kit do dia, hein? Já, já eu vou falar das viagens, mas antes, você que tá procurando pela base de corte grandona. Sonho de consumo é hoje, hein? Você que tá procurando pela base de corte grandona. Essa é a base 60 por 90. É aquela base de corte exclusiva grandona pra você poder fazer muitos trabalhos de patchwork. De um lado centímetros, do outro nós temos polegadas. E junto com essa base, teremos a régua de 15 por 50. Régua essa com todos os ângulos pra você também poder explorar todo o seu talento, seja ele na costura criativa ou também no patchwork. E o cortador circular de 45. É a famosa base, régua e cortador, mas esta base é a grande, hein? E junto com ela, 50 alfinetinhos, cabeça-flor e ainda uma fita métrica. É um kit maravilhoso com base, régua e cortador, sendo que a base é aquela base grandona. Esse kit aqui, de R$ 279,00. Hoje, nesta segunda-feira, nós teremos 30 kits por apenas R$ 179,00. De R$ 279,00 por R$ 179,00. Quer dizer, R$ 100,00 de desconto pra você ter esse kit agora. Vá pro nosso site, porque esta promoção, esta novidade, somente pras 30 primeiras pessoas no site africanartesanato.com.br. Mas, Doutor, eu posso pedir pelo WhatsApp? Pode, tá aí o WhatsApp bem grande pra você. Tem plantão nesta segunda-feira. Você que tá precisando de tesoura, você que tá precisando de tecidos ou quer aproveitar esse kit de R$ 279,00 por R$ 179,00, é só ir no 0, operadora 11, 96388, 8182. 11, 96388, 8182. Já, já eu vou falar da viagem, que a Tereza Pedrão também está ansiosa das nossas viagens. Mas vamos só finalizar aqui a nossa necessária. Eu explico todos os detalhes já, já. Bom, aqui, Doutor, eu já costurei toda a volta e eu já marquei aqui os cantinhos. Eu prefiro marcar já com a necessária costurada. Então, eu venho da costura pra cima, ó, três... Eu me treino com três centímetros, ó. Três e três. Com a própria régua, eu já fiz o meu cantinho aqui, ó. Deu pra ver, né, ó. E cortei, né? Ó, a gente já corta. A gente já vai finalizar, ó. Ela é rapidinha, tá? Você costura tudo e recorta. Isso. Aí eu vou cortar o cantinho mitrado, ó. Pra fazer essa costurinha aqui, ó. Tanto do forro quanto da necessaire, né? Pronto. Agora aqui, ó, só abrir. Tomem cuidado, que aqui a gente tá com costura. Eu costumo abrir assim, ó, né, ó. E costurar. Olha só. Passar uma costura aqui. Uma coisa, no forro, né, eu já deixei uma abertura pra gente desvirar aqui, ó. Certo? Facinho, doutor, olha só. Faz nos dois lados. Isso. Do principal e nos dois lados do forro também. Exatamente. Ó, vou costurar. Vou só mudar a posição aqui. Aqui, dá um retrocesso. Aqui. Costurado. O que eu gosto de fazer aqui, doutor, uma dica que eu vou dar só rapidinha pra elas. É aqui, ó. Já vou cortar esse mitrado aqui do forro. Esse mitrado aqui, eu já abro ele aqui, ó. Lateral. Correndo com a mesma lateral, né, ó. Eu abro e costuro esse mitrado lá, pra prender o forrinho. Pro forrinho ficar bem seguro lá dentro, já dá necessário, ó. Tá vendo? Ó. Já junto aqui e costuro ele junto, doutor. Porque aqui eu posso usar? Pode. E aqui só finalizando e virando, né, doutor. Porque aí a gente já tem ela prontinha e fechar o buraquinho lá dentro. Porque aí, ó, meu forro, ó, fica preso. E ela fica sentada pela caixinha de leite, né? Exatamente, ó. E aí ela fica prontinha assim, gente, ó. Rapidinha e um lindo presente agora no final do ano. Ó, já, já vou mostrar as outras peças que a Tereza Pedrão trouxe aqui. Mas eu quero aproveitar e convidar todos vocês pra décima primeira edição do Festival de Cursos de Artesanato de Águas Lindói. Imagine você que está nos assistindo agora, seja em Santos, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, qualquer parte do Brasil, podendo participar dos nossos festivais. Todo mundo pode participar porque, primeiro, os ônibus saem do aeroporto de Congonhas e Guarulhos, saem da rodoviária do Tietê e da Barra Funda. Então você que está nos assistindo agora, em qualquer parte do Brasil, poderá participar das nossas viagens. Vocês estão vendo imagens do nosso festival, do último festival, mas nós queremos convidar vocês pra décima primeira edição, que será do dia 11 até o dia 15 de maio. Então imagine você dormindo no Hotel Majestique, vai se hospedar durante cinco dias lá, vai dormir no hotel, tem café, almoço, jantar, pensão completa, uma programação de lazer com karaokê, bingo e ainda baile e a fantasia, mas o principal é que você vai fazer oito cursos de 25 opções com todo o material incluso. Tem curso de costura criativa, tem de patchwork, tem de boneca, tem de pintura em tecido, tem de scrap decor, tem de tricô, crochê bordado, tem de tudo um pouco. São 25 professores, 25 profissionais, além dos auxiliares dos professores, que estarão lá em Água Girindóia pra dar essas aulas e esses cursos pra todos vocês. E pra você que nunca viajou conosco, nem conhece as nossas viagens, entrando em contato hoje, nesta segunda-feira, você terá um preço pra lá de especial. Tá aí um WhatsApp bem grande pra você ligar agora ou mandar uma mensagem e quem sabe hoje você não vai garantir a viagem da sua vida. Se você gosta mesmo de artesanato, você vai se divertir, você vai conhecer muito sobre esse mundo do artesanato e vai se sentir bem. Como é bom a gente poder fazer uma viagem só de artesanato. Nesse mesmo WhatsApp você tem informações de todos os nossos festivais. Tem festival só de patchwork, tem festival só de costura criativa, tem festival de linhas. Então, com certeza, nós teremos uma viagem pra que você possa se sentir muito bem. Dê de presente pra si mesmo uma viagem onde você vai fazer muito artesanato e vai se sentir feliz. Só de não precisar cozinhar, lavar, passar, já vale a pena a viagem. Essa é a grande verdade. Mas você não precisa fazer nada disso, ainda fazer muito artesanato. Entre em contato hoje mesmo e garanta a viagem da sua vida. De 11 a 15 de maio do ano que vem é a sua viagem de artesanato. Vamos passar o The Instagram dessa nossa querida Tereza Pedron? Porque a Tereza, ao longo desse ano, trouxe muita bolsa, muita necessaire. O mercado de costura criativa tá crescendo demais, hein, Tereza? Parabéns pelo seu trabalho aí. Conta pro pessoal, é arroba Tereza Pedron, né? Isso, exatamente. Arroba Tereza Pedron. E lá tá fazendo live, vendendo peça, como é que tá aí? Não, live não. Mas eu tô dando aula, né? Já recomecei com as aulas presenciais, com todos os cuidados, né? Lógico, né? Arroba Tereza Pedron, agradecendo você pelo carinho. Fique com a programação na TV Gazeta. E a gente volta amanhã às 9h45 da manhã pra trazer artesanato pra todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, pessoal. Obrigado! Obrigado! Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Acrição e Legendas por Quintena Coelho